Nós estamos na rua Tereza Cristina, aqui centro da cidade de Fortaleza, noite de terça-feira. A gente vai se aproximando nas imagens do Clécio Rodrigues, porque as informações é de que a polícia militar foram acionados para este local após uma pessoa ser ferida por arma de fogo. Uma pessoa foi baleada exatamente neste ponto aqui da Tereza Cristina, inclusive uma ambulância do Sambu rapidamente conseguiu chegar aqui neste local e agora realizando o atendimento a esta vítima, onde ela deve ser encaminhada para o Instituto Dr. José Frota, que é grande a movimentação de pessoas em frente a uma igreja localizada aqui neste trecho, a composição também dos policiais militares aqui no momento. A gente não tem informação ainda de como foi a situação aqui e quem seria realmente esta pessoa que acabou sendo lesionada aqui a bala. Olha, aqui no momento nós conseguimos informações com algumas pessoas do local de que um homem, supostamente ele estava utilizando uma arma de fogo, isso foi a impressão repassada por algumas pessoas aqui no local. Nós estamos em frente a uma igreja localizada, ele tentou inclusive ameaçar que queria entrar dentro deste local, onde estava acontecendo inclusive um culto com várias pessoas, crianças inclusive, aqui marcas realmente de sangue desta vítima, um homem, nós não temos a identificação. Ele tentou ameaçar entrar aqui dentro desta igreja, quando rapidamente uma pessoa estava passando aqui pelo local, viu todo o tumulto e acabou lesionando este homem com arma de fogo. Ele foi baleado aqui no momento, recebe todo o atendimento dentro da ambulância da equipe do SAMU, mas a polícia militar, eles foram acionados aqui para o local, porque ele estava tentando invadir, inclusive, correndo risco também as pessoas que estavam neste trecho. Crianças, adolescentes, pessoas de idade, por sorte ninguém saiu ferido, aqui a situação, ele é um suspeito realmente de tentar realizar uma ação criminosa aqui neste trecho. Nós estamos exatamente na rua Tereza Cristina, no centro da cidade de Fortaleza, mais uma vez mostrando uma situação bastante complicada como o que acontece aqui. Não seria diferente também, nós tentamos conversar com algumas pessoas aqui da igreja, mas eles preferem não repassar informações, muito nervosas, as pessoas bastante abaladas com essa situação. Inclusive, a polícia já está verificando se existe algum tipo de identificação com este homem, que segue sendo atendido aqui, exatamente dentro da ambulância do SAMU. Informações de que ele tentou ameaçar, utilizando uma pedra e na sugesta, fingindo estar armado, e o que foi repassado aqui para a nossa equipe de reportagem, quando uma pessoa que acabou passando por este trecho aqui na rua, ele acabou efetuando os disparos, impedindo com que este homem entrasse no local. Houve realmente, se instalou um pânico muito grande, a polícia também não conseguiu identificar, localizar este homem, que supostamente passou e realizou o disparo em direção a esse suspeito. É este homem que estava tentando realizar uma ação criminosa, conforme testemunhas, ele apenas fingiu estar armado, mas utilizando pedra, bastante agitado, não estava realmente normal e tentou invadir, por diversas vezes, uma igreja que fica localizada exatamente neste ponto.